Alta Notícias e do Jornal Extra Guarapuava Estamos iniciando hoje, quarta-feira, dia 4 de novembro as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Guarapuava Semana passada tivemos as entrevistas com os candidatos a prefeito e agora nós queremos conhecer quem serão os futuros vice-prefeito de Guarapuava Um deles vai ser o escolhido E hoje nós estamos aqui com o Paulo Vier que é candidato a vice-prefeito na coligação do... Aliança por Guarapuava Aliança por Guarapuava PMN Avante Isso, com o candidato a prefeito ao Jabur do Mato Grosso Quem é Paulo Vier? Boa tarde, espectadores e leitores do Jota Notícias e do Jornal Extra Paulo Vier, quem é Paulo Vier? Bom, sou engenheiro civil, empresário, nascido e criado nessa cidade E, na verdade, resolvi encarar um novo desafio Que é entrar na política Porque eu consigo enxergar da seguinte forma Enquanto as pessoas boas não entram na política As pessoas que não têm boa índole vão continuar na política Então é preciso melhorar isso daí Só que com pessoas boas a gente vai conseguir mudar isso aí Quanto à engenharia, sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná Do qual eu trago boas lembranças, excelentes professores que eu tive Até, Jacir, um fato que eu gostaria de destacar Quando eu fiz engenharia lá na Universidade Federal do Paraná O ambiente de ensino era muito precário Mas no terceiro ano Eu tenho até o orgulho de fazer parte do diretório acadêmico A gente revolucionou o centro politécnico Onde as carteiras eram estragadas Às vezes não tinha nem vias por causa do negro E a gente entrou em contato com as construtoras de Curitiba Falando, bom, vocês não querem reformar as salas? Na hora houve a boa vontade em querer reformar Porque há uma disputa dessas construtoras de Curitiba Temos bons profissionais que vão ser formados nesse curso E isso foi de imediato Três salas totalmente reformadas Naquela época, até DVD a gente conseguiu colocar Dentro das salas E isso foi se alastrando As outras empresas também nos procuravam E cada vez mais Nós conseguimos concluir todas as nossas salas de engenharia civil Depois o curso de engenharia química Também conseguiu a mesma coisa Na verdade as empresas pediam Era colocar uma plaquinha do lado da porta Essa sala foi reformada pela empresa tal Ou por exemplo nos cursos de engenharia química Essa sala foi reformada pela BASF Foi uma pequena ação que a gente fez E trouxe um grande resultado As salas foram totalmente reformadas Muito bem, isso quer dizer que você é a favor da parceria público-privada? Com certeza, com certeza absoluta, Jacir Eu tenho notado, a gente já participou da diretoria de igrejas E tenho notado que o pessoal faz a doação lá de parceria com a comunidade É para doação de um banco lá Coloca o nome da família que doa o banco Então hoje a parceria é muito importante Importantíssima, não dá para abrir mão disso Muito bem, caso seja eleito vice-prefeito Como será a sua contribuição na gestão junto ao prefeito Jabor do Mocotocross? Você ocuparia alguma secretaria e qual seria ela? Veja bem, Jacir Eu digo assim que o casamento, entre aspas, Paulo e Jabor Eu digo que é perfeito, que eu consigo complementar as coisas que talvez o Jabor tenha de deficiência O meu embasamento, já pela formação acadêmica de engenharia É sempre pela questão técnica Todos os problemas têm que ser tratados de forma técnica Quando aparece um problema, não pode haver um achismo Quando há um problema, você tem que descobrir primeiro a causa Para que você possa dar o remédio certo para aquele problema A solução adequada Então eu venho justamente complementar a questão técnica Porque todos os assuntos relacionados à prefeitura Eu acho que há necessidade de que o achismo seja deixado totalmente de lado E que indiferente da pasta da secretaria Todos os assuntos sejam sempre tratados de forma técnica Para que o investimento necessário não seja errado Seja bem aplicado Quanto a... Complementando a sua pergunta de qual secretaria Não chegamos a conversar Parece óbvio Ah, o Paulo vai assumir a secretaria de obras Não sei me afirmar com certeza isso Porque obra é apenas uma parte da engenharia civil A engenharia civil é muito mais ampla E eu gosto sempre da questão engenharia Que é justamente encontrar e detectar os problemas Esse faro que a engenharia traz de benefício Para quem tem essa formação acadêmica Mas assim, talvez o que eu gostaria de destacar É que eu sou um entusiasta, Jacir De um programa de qualidade Todas as empresas, quando passam por dificuldades Elas acabam optando Por um programa de qualidade Pela necessidade de rever os seus processos Eu não vejo como sendo diferente Um órgão municipal Participar de um programa de qualidade Eu acho que isso vai ser muito benéfico Por que eu digo que é muito benéfico? Uma das primeiras questões De um programa de qualidade É identificar Isso cada secretaria, Jacir Cada secretaria vai precisar Identificar quem são os fornecedores Da secretaria E quem são os clientes Onde o cliente O cliente maior O cliente principal É o contribuinte É o cidadão Guarapalmã Então tudo deve ser feito Orientando Na direção do cliente Que é a parte interessada No assunto E hoje você Como é que se avalia essa situação Hoje na prefeitura Municipal do Guarapalmã? Eu vejo assim Tem acertos e tem erros Eu acho que Isso é importante frisar É preciso Talvez um grande benefício Que um programa de qualidade Possa trazer É justamente Porque todos os processos Eles são normatizados Todo e qualquer trato Com o cliente principal Que é o cidadão Guarapalmã Há uma avaliação Então isso aqui é contínuo Contínuo Onde os problemas As falhas São facilmente identificadas E para que a gente consiga agir De uma forma rápida E eficaz Para solucionar esses problemas Quando eu falo De ISO 9001 É porque Além de ser entusiasta Eu participei já de empresas Que tinham esse programa instalado E eu fui coordenador De uma empresa Onde tinha sociedade Eu coordenei o trabalho De implantação do PBQPH Que é um nível mais exigente Do que a ISO 9001 Então eu trago essa bagagem Do conhecimento De que é preciso Envolver as pessoas Para conseguir implantar esse sistema Porque esse sistema Na verdade Precisa de uma auditoria De uma assessoria externa Especializada No programa de ISO 9001 Como você vai fazer então Esse sistema do ISO De avaliação da gestão Da qualidade Do serviço prestado Qual a sua proposta Que vai ter para valorizar O servidor público municipal O servidor público municipal Ele vai olhar para a ISO Quando ele compreender A importância da ISO Ele vai ver que isso vai trazer Vários benefícios Para o próprio trabalho dele Seja o relacionamento Interpessoal Com outros departamentos Seja o seu trato Com o cidadão Guarapuavano Que é o seu cliente principal Qual a principal proposta De governo Da coligação Que você faz parte Junto com o Javor Do Motocross Que você gostaria De destacar E a comunidade Veja bem Além dessa Que você já destacou Veja bem Nosso plano de governo Ele foi pensado E trabalhado Desde o início do ano E ele foi formatado Há aproximadamente Seis meses Ele foi concluso O plano de governo Ele tem muito mais A questão Aonde a gente quer chegar Lógico Todos os processos Precisam ser avaliados E achado a melhor forma De alcançar Esses objetivos É que o passo principal Que eu estava até falando Que vai ser a base Que a mudança de gestão A forma de gestão Dentro da prefeitura Que é o programa ISO As questões secundárias Que você citou Na sua pergunta Elas estão atreladas A todas as pastas A todas as secretarias Então não há um Digamos assim Uma segunda visão Que vai ser priorizada Em detrimento das outras Todas as secretarias Precisam fazer Os seus trabalhos As suas prioridades Mas não há Uma secretaria Que vai ter Uma prioridade A mais Do que outra secretaria A gente olha Todas as secretarias Como de suma importância E todas elas tem o seu Trato específico Como o Japão Pretende construir Mais de 1500 casas Como é que Você como engenheiro civil Como é que é essa proposta Poderia detalhar Mais ou menos Sim Ainda vai precisar Muitos estudos Mas o que nos levou A analisar isso daí As condições Subhumanas Que várias famílias Vivem Em áreas Que não tem Energia elétrica Não tem água Gente Esgoto Céu aberto Área de banhado Qualquer chuva Eleva O nível da água Inunda a casa É realmente Subhumano Extremamente precário Isso nos fez Pensar De uma forma Que nós precisamos Resolver De uma forma Definitiva Olhando os programas Habitacionais De baixa renda Sempre tem a questão Do valor De entrada A já ser 10 15 20 mil Essas famílias Não tem esse dinheiro Para dar esse valor De entrada Então Como que a gente Vai fazer isso Dentro de uma construção Existem os materiais E a mão de obra Utilizar a mão de obra Das próprias famílias Como a forma De mutirão Seja a pessoa Que vai morar Com o vizinho Como o tio Como o primo Forma uma equipe A prefeitura Fornece a estrutura De técnico De edificações De eletricista Encanador Técnico De segurança Do trabalho Que é fundamental Para que não haja Nenhum acidente Nessa obra Esse projeto Ele tem que ser modular Ele tem que ser fácil De construir Não precisar De mão de obra Especializada Tudo esse trabalho Ele vai gerar Um passo a passo Eu chamo de livro Mas vai ser um passo a passo De montagem De tal forma Que a construção Aconteça Dentro do prumo Dentro do esquadro Sem perda nenhuma De materiais Os materiais Sejam entregas No formato Just in time Ou seja Justamente na hora Que a etapa Está construída E na hora Que precisa Para a próxima etapa Vem a nova Remessa De materiais Para a próxima etapa Sempre de uma forma Muito organizada E muito tranquila De fazer Daí é muito importante Porque daí não ocorre O desperdício O desperdício Ele representa Dentro da construção civil Cerca de 15% 15% é desperdício Então nós vamos Para que o custo Baixe Já temos A mão de obra Praticamente Quase que integral Das próprias famílias Que seria até o sinal De entrada Para o programa De programa Que vai acionar De baixa venda Esse é o valor De entrada Para que elas consigam Por mês Pagar o seu valor E terminar De pagar As prestações Da sua casa própria Muito bem Gostaria que você Se dirigisse E desse Sobre cada um minuto De sua mensagem final Aí Aos nossos seguidores Amigos Aqui do Jornal Extra Do J Notícias Quero trazer para vocês A esperança De uma nova Guarapuava Uma Guarapuava Que olhe Todos os problemas Sempre de uma forma técnica Essa é a minha formação Isso é o que eu sei fazer de bom E com isso A gente alavancar Todos os segmentos Seja a saúde Educação Todos os segmentos Todas as secretarias Trânsito Tudo isso Para que haja Uma eficiência melhor Nos tratos Em cada secretaria E que a gente Sempre leve em consideração Quem é o real cliente Da prefeitura Que é você Contribuinte É você Cidadão Guarapuava Então Jamor É 33 Obrigado Paulo Vier Pela sua Entrevista Lembrando Aos seguidores Do J Notícias Do Jornal Extra Guarapuava Que ainda hoje Quarta-feira Teremos Às 17 horas A entrevista Com o Thiago Pifan Candidato a vice-prefeito Na chapa Do Vitor Hugo Burco Uma boa tarde A todos Boa tarde Obrigado Obrigado Jacir Tchau 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 Tchau